E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o inacreditável remake feito por fãs do primeiro Battle for Middle Earth, um RTS lançado em 2004 pela EA. Antes de começar, deixem o like e se inscrevam no canal. Aproveitem também e vejam o último vídeo do canal sobre a história do Condado. Tendo dito isso, vamos falar sobre esse impressionante remake feito por fãs. Bem, o Battle for Middle Earth Reforged foi anunciado há cerca de 2 anos, mas recentemente os desenvolvedores apresentaram um gameplay da versão beta. O remake está sendo feito com a Unreal e traz os cenários em 3D, diferentemente dos mapas isométricos dos primeiros jogos. Bem, pra quem não sabe, Battle for Middle Earth teve uma continuação. O Battle for Middle Earth 2, que também trazia uma expansão chamada Rise of the Witch King, focada na história de Angmar e da queda do reino de Arnor. Bem, um dos recursos interessantes que os desenvolvedores apresentaram é que além da câmera livre, vai existir a possibilidade da câmera acompanhar uma unidade em um modo semelhante à terceira pessoa. Na gameplay, eles mostram um Uruk-hai Berserker coberto de sangue, onde nós podemos ver o nível de realismo dos gráficos. Bem, o primeiro jogo não tinha gráficos muito diferentes do que o Age of Empires 2, e esse remake, feito por fãs, traz uma qualidade gráfica impressionante, com várias animações, principalmente nos movimentos especiais das unidades, como eles fizeram, por exemplo, com o Sauron, ou da luta do Gandalf com o Balrog. Esse remake deles, tá realmente gerando um bocado de expectativa, um bocado de hype, e bem, o salto, em comparação com o original, realmente algo surpreendente. Pra quem joga RTS, por exemplo, houve nos últimos tempos, a grande decepção com Warcraft 3 Reforged, que foi um jogo que realmente decepcionou muito os fãs da Blizzard. E bem, eu acho que, se eles verem isso que os fãs estão fazendo com o Battle for Middle-Earth, aí sim eles vão ter motivo pra ficar com mais raiva ainda, com o remake do Warcraft 3. Bem, esse jogo já vem aí pra reforçar, por exemplo, o mod, bem conhecido, do Total War, o 30A de Total War, que também é muito bom, e que realmente, assim, traz uma quantidade de conteúdo enorme, toda feita exclusivamente por fãs. Eu até me pergunto, se o pessoal que trabalhou no Terrier de Total War, tá trabalhando no BFME, no Forged. Bem, eu vou até deixar o link aqui, do canal deles, na descrição. Vale a pena dar uma conferida, eles tem muitos vídeos, mistrando unidades, modelos, estruturas, gameplays, e tudo que eles estão fazendo no desenvolvimento do jogo. Então é isso aí pessoal, depois eu volto com mais vídeos. Compartilhem o vídeo com os amigos, e comentem aí, se vocês já jogaram, algum jogo, da saga BFME, ou, se já jogaram, o Terrier de Total War. Até o próximo vídeo, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho